Os principais traficantes do Comando Vermelho em Niterói, Marcel Sá Viana de Melo, o CECEL ou 2C, foi preso na tarde de ontem por policiais da delegacia do Fonseca. O criminoso foi preso em cumprimento de mandado de prisão por tráfico de drogas e ele foi encontrado na casa onde ele estava se escondendo no Engenho do Mato. De acordo com os policiais, ele dizia para os vizinhos que ele era empresário e levava uma vida tranquila, dizendo que era empresário do ramo alimentício em São Gonçalo. As investigações apontam que CECEL estava controlando a venda de drogas das comunidades do Inferninho, Canissal, Barreira e Ciclovia, em Piratininga, na região oceânica, e do Sítio de Ferro, em Pendotiba. CECEL seria o principal fornecedor de drogas e armas do Complexo do Caramujo.